Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari. Aparece agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro todos vocês que estão conosco no canal. Se está passando por aqui e não tem inscrição, não perca tempo, por favor se inscreva, critique, elogie, compartilhe e deixe seu joinha. Críticas e sugestões construtivas são perfeitas, clique no sininho para ter notificação de novidade conforme a possibilidade e esparrame e divulgue o nosso canal aqui do YouTube, Fabiano Cavalari, pelas suas redes sociais, todas elas, por favor. Um assunto que ia comentar passou, recebi um vídeo falando sobre isso, então é para falar mesmo, me despertou. Muito simples, a reforma da Previdência passou, certo? Certo. E a reforma política e a reforma tributária? Elas também têm que passar, porque senão, para quê? O que vira? Para os desavisados, a reforma política, realmente, temos mais de 70 mil políticos em todos os cargos no Brasil, sem contar os assessores não concursados e até concursados, talvez, que sejam minoria. Então, precisa passar limpo. E a questão tributária também, né? O nosso presidente Bolsonaro está sendo muito feliz que ele está conseguindo cortar alguns impostos, poucos ainda, mas alguns, mas tem que ter uma reforma tributária também, tem que passar o rodo. A gente pega aí, né? Igual conta de luz, conta de água, você paga transmissão, perda, queda, se solta pum, se não solta, modo de dizer. Então, precisa ver o que está pagando, para quem está pagando como. Tem que pagar o que é justo. Se você gastou 20 reais, você vai pagar 20 reais de luz. Não vai pagar bandeira amarela, verde, rosa, lilás, transparente, invisível. Não, você vai pagar o que você gastou. Mesma coisa, telefone. Esse absurdo da assinatura, né? Que a telefone que implantou e a Vivo continuou com essa palhaçada aí. Telefone fixo. A pessoa gasta um pouquinho? Não, ela tem que pagar 40 e tantos e 50. Não, se é arbitrário, errado. A pessoa pagou, gastou 10 reais em ligação, ela vai pagar 10 reais. Não tem que pagar 50, 60. Isso aí é arbitrariedade. Então, já está passando a hora de ter a reforma tributária e a reforma política neste assolado país chamado Brasil. O que você acha sobre isso? Eu volto em breve na possibilidade. Chique na bota. Até a próxima. Vou!